É muito desagradável quando utilizamos uma caixa automática multibanco e o nosso cartão, por haver qualquer problema, fica retido no interior da mesma. É claro que podemos recorrer ao MBWay e assim dispensar o cartão físico, mas também há uma nova geração de máquinas multibanco que não tragam o cartão, não o devoram, não o deixam no seu interior. O cartão fica sempre à nossa vista e assim realizamos qualquer operação, como um levantamento de numerário, o cartão está sempre visível, mantemos sempre contacto visual com o mesmo e assim não corremos o risco de ele ficar retido no seu interior e recuperámo-lo no fim da operação bancária. E aí E aí E aí E aí E aí